Conheci a Thalita através do Face. Eu estava em busca de resposta para situações delicadas em que eu vivia no momento. E a constelação me encontrou. E aí eu comecei a pesquisar, porque precisava, antes de mais nada, saber a origem, porque era algo novo que eu não conhecia. Então fui à busca de conhecimento, de saber de onde veio, o que acontecia, como era. E foi nessa busca que eu encontrei a constelação através da Bíblia. Então meu coração descansou. E sendo assim, eu passei a entender os propósitos que a Bíblia tem para cada um de nós. Foi transformador, porque através da constelação nós podemos ver aquilo que nós não enxergamos. E eu sei que a constelação me encontrou para me ajudar. E assim, eu descanso o meu ser. Porque as situações que a gente não vê, a constelação mostra. E a gente se torna uma outra pessoa, com um olhar muito, muito diferente. Obrigada. E aí Obrigado.